E aí galera voltamos com todo o Portal 2, galera! Uuuuuuuu! UUUUUU! Que isso, vei... Eu cuspi muito o meu microfone Beleza, vamos lá, Vini, segundo episódio, se você não assistiu o episódio... O quê? Vamos lá, galera, estamos no segundo episódio, se você não assistiu o primeiro episódio, tá aparecendo aí no card aqui, no cantinho superior direito, tá lá, primeiro episódio de Portal 2. E é isso, já tamo aqui no segundo episódio Tamo no nível 4, vamo ver as instruções, Vini Aqui a gente tem só que pegar um loop infinito do portal E jogar a caixa no buraco negro Não vai ter trabalho em equipe, Vini, então falou aí, tchau Então vamo, fecha o jogo aqui, hein Ó, tem um negócio aqui de novo Só que eu quero ir dessa vez, vai lá, faz pra mim E pensa aí, eu vou ficar aqui no loop infinito e tu pensa lá o que tu tem que fazer Ah, bom A few moments later Vai Que? Vai teu botão, aperta, apertei Tá, mas tu não continua no loop, né Eu voltei desse teste aqui em cima Eu acho que eu entendi, tipo, eu vou voar Vou apertar o botão, depois tu vai botar o amarelo aqui Porque eu vou cair no vermelho e vou voar de novo, entendeu Não sei Ah, saquei, saquei Vamo né Vai, vai, vai Uh, cadê o botão? Cadê o botão? Apertei Nossa, quanta bola Nossa Falta de bola, mano Briga de bola Nossa, foi muito lindo Que viadão bonito, hein Eu escolho muito nós, meus amigos É claro Tô triste contigo agora Tu sabe que o segundo episódio começou quando o meu microfone der uma estourada Exatamente, é Quando eu tiver um vuuu Aí eu sei que é o segundo episódio, eu já corto ali Beleza, tem um skate do futuro aqui Eita porra, peraí, bate Vai lá, Vini Tá ligando, Vini Ah, vamos ver as instruções, velho Olha, trabalho em equipe Acho é, trabalho em equipe Aqui a gente vai virar o super-homem É, corre e skate Já, já, já saquei Vai lá, Vini Ah, nossa Que, que easy Vou até pular diferente, olha pra mim Nossa, que inovador É só isso? Nossa Acabou É mentira Ah, não, não é só isso Isso daqui é tipo a segunda parte desse level Então tem mais coisa Nossa, começou a cacada, ó Ó, tô ligado que tem um bagulho ali Ó, dá pra voar aqui, Vini Vai lá, voa Eu sempre quis falar no canal Vamos lá, mano Nossa Ué Já entendi Vai lá, Vini Vai lá, mexer a gente do futuro Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Mas tu não tem como fazer pra mim Tem um portal aqui Pena, pena aqui, tem um Ah, então Mas isso seria pra eu dar uma varada já Calma Qual o portal que tu consegue marcar daí Já começou, começou a alagar Começou a alagar É, eu não consigo marcar esse aqui Eu consigo marcar esse aqui Um aqui em cima Isso, ó Consegue marcar esse? Consigo, entendi Faz o seguinte, faz o seguinte Desce aqui Não, não, não Marca aí primeiro Agora desce Fica aí Fica aí desse lado Sobe, desce, empine What? Mas não faz sentido Ah, saquei Coloca aqui, Vini O vermelho, o vermelho Muito bom Ah, sim Tá, mas tu não tem como vir pra cá Fica aí Eita, eu fui lá pro quadrado, velho Vim embora Beleza, agora entra no meu skate do futuro lá Não, mas É, entra no skate do futuro Vai lá Nossa, 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 nossa Errou Eu voltei Nossa, não acaba não, velho Nossa, olha isso aqui Nossa, eu jurei Tá, já botou lá, né? Tem que fazer aqui, velho Bota um aqui, ó Toma aí Tá, aqui tem um botão Ah, tá, eu entendi Eu vou ter que passar Isso aqui Ah, wrong Ele abre aquela parede Nossa, eu me cuspi de tudo Ah Vai lá Vai lá no skate Igual eu fiz Vem nessa direção Errou Então, me fecha, né? Ué, como que eu vou sair daqui Sem te fechar, doidão? Fica aí, então Vai ter que ficar aí, então Primeiro eu tenho que pegar aquela caixa Vou ter que passar com o trabalho em equipe E daí tu bota ela aí no botão Pedreiro Peraí Ai Peraí, me dá aqui a caixa Beleza, beleza, meu irmão De novo, vem Deixa a caixa aí e vem comigo Nossa Tem alguma parede branca aí? Hã? Tem alguma parede branca aí? Tem Agora coloca algum lugar Ué, eu não sei Tem uma parede, tem um negócio aqui É, pode ser Passamos, Vinicius Nossa, eu dei Eu tô dançando, mano Eu também, velho Eu não gosto de dançar Ué, passamos Episódio 3 no canal do Vinicius Falou, galera Tchau Que merda de finalização foi essa, velho Já acabou Acabou